O Pipocando Games está a convite da Blizzard em Anahá, em Califórnia, para acompanhar a BlizzCon. É um evento anual da empresa que reúne as maiores novidades, os maiores lançamentos e você fica por dentro de tudo o que acontece nessa mega festa gamer a partir de agora. Bom, mas o que tem na BlizzCon além da conferência de novidades? Você pode vir e acompanhar campeonatos, tem áreas de demos que você pode testar os jogos. Eu testei Overwatch com personagem novo, testei a expansão de World of Warcraft que está insana. Além das cartas novas, expansão de Hearthstone. E agora o novo modo Freeplay, que possibilita mais jogadores jogarem Starcraft 2. Além de outras atividades também, além dos games que rolam aqui. Você tem concurso de cosplays, lojas com itens exclusivos e muita coisa da hora. Bom, se você gosta de esportes como eu, pode ficar tranquilo, porque na BlizzCon a gente tem muito esporte. A gente está numa área aqui agora, onde está rolando competições simultâneas de Overwatch e também Starcraft 2. Você encontra pro players, encontra pessoas que jogam, a galera monta times aqui e tem um espaço muito legal pra você que curte esportes. Eu vou ter que parar de gravar agora, porque agora é a final de Starcraft 2. Aqui na BlizzCon cada jogo tem a sua própria área, dividida num palco onde acontecem atividades e a área de demo dos jogos. Agora, por exemplo, a gente está no palco de Hearthstone, onde tem atividades durante o dia, entrevistas com pro players e brincadeiras com o público. Agora, por exemplo, está tendo um jogo de perguntas e respostas sobre as cartas de Hearthstone. Welcome to the Overwatch Arena. I think the arena is absolutely amazing. We're going to be here. Yeah, it is. Let's hear it for the arena. 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 A gente vai saber se está OP mesmo, vendo ela dentro do contexto do jogo, com os outros heróis. Então a gente vai saber isso com a comunidade testando mais. Querendo ou não, como ela também era teste, mais de uma pessoa podia jogar com o mesmo personagem. Isso, exatamente. Então o mesmo personagem... Não deu pra ver a dinâmica dela junto com os outros heróis direito. Mas está muito legal, acho que todo o Fudge Overwatch vai curtir essa adição ao jogo. E além disso, eles mostraram um mapa novo que eles fizeram, que é tipo um parque de diversão da BlizzCon. É muito louco, da Blizzard em geral. Isso foi muito legal. Com estátua dos personagens. É, taverna do Hearthstone. É muito da hora. Eles fizeram uma coisa do universo deles e parece que é um mapa que ele também é misto no sentido de que ele tem espaços que são mais dinâmicos, espaços que é mais travado. Então a gente vai ver como funciona também o mapa com mais gente testando, mais gente jogando. Mas o design está muito bonito e é uma homenagem a todos os jogos da Blizzard. Sim, ficou muito legal. Em Heroes of the Storm, como já é de lei, a gente fica esperando sair os novos personagens e eles anunciaram dois novos personagens. Um de Overwatch, que é o Hanzo, e um de World of Warcraft, que é o Alexstrasza, que vira um dragão, tem uma habilidade muito legal. Muito legal. A gente jogou com os dois. O Hanzo está um pouco lento ainda, algumas coisas podem ser melhoradas, mas ali tem uma habilidade que é como se fosse uma ward temporária, de uma range pequena. Então pode mudar muito o jogo e o gameplay da dinâmica na hora do mapa, tá ligado? Sim, isso é muito legal. Ter um personagem com essa habilidade traz uma dinâmica nova para o time, talvez seja uma adição interessante. O que eu achei muito legal é que eles mostraram uma Cinematic para a gente, que vocês já devem ter visto aí no YouTube, que foi muito bonita. Lá o pessoal que gosta de Heroes of the Storm pirou. A comunidade ficou muito feliz, então foi muito legal o painel de Heroes of the Storm. Agora a gente está na Dark Moon Fairy, que é uma feira onde a galera se encontra da comunidade para trocar os broches, para conversar, para comprar os livros, para comprar itens de colecionador. E olha só, esse ano eles têm esses broches diferenciados que são assim, de velcro. E eles vão e trocam isso aqui muito forte. Todo mundo tem vários. Tem o broche normal mesmo, de todos os anos. E tem esse de velcro que eles fizeram para as pessoas acharem que não se machucarem. As pessoas vêm aqui e trocam isso insanamente. É muito da hora. E eu que sou muito fã de StarCraft, fiquei muito feliz em saber que é o Wings of Liberty, a primeira expansão do StarCraft 2, agora é de graça para todo mundo jogar. Cara, isso tem um significado muito grande, porque StarCraft é um jogo muito legal, é um dos poucos RTS que ainda sobrevive com vigor. Sim, sim. É um jogo que tem uma nota absurda e tornando ele free to play agora, as pessoas vão poder jogar multiplayer, vai trazer esse jogo para um nível, eu espero, que vai ter uma popularidade muito maior. Então vai ter mais gente falando de StarCraft, vai ter mais campeonato, vai reviver essa comunidade que é tão legal. E que é muito forte no Oriente, a gente percebe que é uma comunidade forte no Oriente, mas o Ocidente também tem uma galera que curte, agora com o free to play você tem mais possibilidade de chamar seus amigos para jogar, ainda mais porque eles estão focando com mais campanhas co-op agora. Isso, então se você quiser fazer uma lampada, tanto para jogar co-op nos novos modos, quanto para jogar multiplayer, competir, todo mundo vai poder jogar com você. Muito da hora. E é aqui que fica a BlizzCon Store, onde você compra os itens exclusivos dos jogos da Blizzard. Figures, camisetas, coisas muito legais. Só que a boa ideia é fazer isso online e vir aqui só retirar, porque as coisas esgotam muito rápido, porque são exclusivas. Tem coisa que não dá para comprar em outro lugar, você só compra na BlizzCon. Então se você vier no outro ano, seja rápido e garanta a sua compra online. Fica a dica. Galera, se liga só na fila que está aqui agora para garantir alguns itens. A maioria já está sold out, ou seja, esgotado, mas a galera continua na fila para tentar pegar uma camiseta, tentar conseguir um action figure. Está uma loucura. E falando agora de World of Warcraft, que é uma das franquias mais antigas e que tem a fanbase mais maluca, eu fiquei impressionado com isso lá, cara. Sim, a galera adora. Eles adoram muito. É um jogo muito antigo, muito legal. Tiveram dois momentos que essa galera pirou. Primeiro, a nova expansão, que é Battle of Azeroth, que vai trazer uma dinâmica ainda mais acirrada entre a Horda e a Aliança. Então vai reforçar essa batalha. Com um trailer magnífico. A cinemática que eles mostraram foi assim... Absurdo, absurdo. Cara, nível de cinema, muito louco, muito louco. Já deu vontade de voltar a jogar. Outra coisa que deixou os fãs malucos foi o novo server clássico. Eles vão abrir um server Vanilla, que a gente não sabe ainda se vai ser Vanilla, mesmo que a primeira expansão, ou se vão ter outras expansões lá do começo. Sim. Mas de qualquer maneira é um servidor clássico. Um servidor de Warcraft. E você vai jogar o... Você vai sentir aquela nostalgia. Nostalgia é a palavra. Vanilla representa nostalgia. Exatamente. E é muito legal. E para fechar com chave de ouro, obviamente a nova expansão de Hearthstone. Todo ano a gente sabe que saem duas expansões, mas essa expansão teve um diferencial muito legal. Chama Cobolds and Catacombs. Eu não sei como é que foi o nome em português, ainda não vi nada traduzido. A novidade é que você tem agora uma campanha solo, onde você pode ir ganhando mais cartas e lutar contra um NPC legal. Ou seja, luta contra o computador, numa dinâmica nova que eles criaram para o jogo, para a batalha ser interessante. Você luta contra bosses. Então é um negócio muito da hora, realmente. E um deck novo que traz toda uma nova dinâmica. Uma nova mais cartas. E uma coisa muito importante vai mudar o jogo de todo mundo. Todas as classes de Hearthstone agora têm armas, mano. Então se você joga de Priest, você joga de Mago, que antes não tinha arma, todas as classes agora vão ganhar armas de carta agora, mano. Muito da hora e pode mudar totalmente a dinâmica do jogo. E de uma maneira geral, o que a gente achou dessas novidades é que a BlizzCon, a conferência, eu achei até que não ia ser tão importante, porque a BlizzCon é uma festa, é um lugar onde todo mundo se encontra. Mas esse ano, essa conferência deles trouxe muitas novidades. Muita novidade legal. Principalmente para quem já é fã da Blizzard há muito tempo. E a BlizzCon 2017 acabou de acabar. Teve muito cosplay, muita novidade da hora e, obviamente, muito gameplay muito bom. Não é verdade, Palantinho? Exatamente. E eu já queria agradecer muito a Blizzard que trouxe a gente para cá. dê os credenciais de mídia para a gente poder fazer essa cobertura irada para vocês. E se você curtiu o vídeo, esteja aqui na BlizzCon do que vem, que é um evento muito legal. Não esquece do like, se inscreva aqui no Pocano Games e até o próximo vídeo. Pede pra não ir falar, Nubi. Pede pra não ir falar, Nubi. Falou. E aí